Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo desta quinta-feira, 22 de outubro. Os temporais deste mês já causaram vários prejuízos ao município. Nos últimos dias, a Casa de Bombas do bairro Santo Afonso parou de funcionar, afetando centenas de moradias nos arredores do Arroio Gauchinho. Além disso, houveram deslizamentos, quedas de postes, alagamentos e falta de luz. O último temporal foi na noite de ontem e, com a força da água, seis moradores da Vila Getúlio Vargas tiveram que abandonar suas casas. Mas no início da manhã de hoje, a situação foi regularizada, a água baixou e as famílias puderam voltar às suas residências. De acordo com a Metsul Meteorologia, em apenas seis horas choveram 73 milímetros, um nível considerado bastante alto. A chuva deve dar uma trégua nesta quinta-feira. A tarde fica nublada e a temperatura não passa dos 23 graus. Na sexta e no sábado, o sol volta a aparecer em Novo Hamburgo. Mas a previsão é de que no domingo a instabilidade volte à região. E na manhã de ontem, o Ministério Público deflagrou a décima etapa da operação Leite Compensado. Ao mesmo tempo, foi desencadeada também a segunda queijo compensado, já que foram identificadas alterações nesse produto. Durante a operação, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em cidades do Vale do Taquari e do Rio Pardo, duas pessoas foram presas em flagrante na sede da Lacte Bom Derivados do Leite. Entre eles, o sócio-proprietário Luciano Petri. Amostras coletadas na sede da empresa comprovaram a adulteração que era feita no leite, através da adição de água e produtos químicos. A Lacte Bom teve os portões lacrados e também está impedida de produzir ou comercializar qualquer produto. Em conjunto com a Receita Federal, o Ministério Público também está atuando para combater a sonegação de impostos por parte de duas indústrias de laticínios e outra de produtos de limpeza situada na mesma região, que não emitem nota fiscal nas suas vendas. E o Legislativo de Novo Hamburgo é a sexta câmara mais transparente do Estado entre as dez cidades com mais de 10 mil habitantes. Esse foi o prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet, conferido pelo Tribunal de Contas do Estado pela segunda vez consecutiva à Câmara Hamburguense presidida pelo enfermeiro Vilmar, do PR. A premiação faz parte da campanha Transparência Faça essa ideia a pegar e consiste na entrega de um diploma e um selo digital para o site dos municípios premiados. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre o Novo Hamburgo e região você confere às seis e meia da noite no TV Fevalho Notícias. Até mais!